Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240 que com suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que, com suas histórias, transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Famílias de baixa renda receberão R$ 400,00 por ano de retorno do SMS. O Hospital Unimed celebra quatro anos com o primeiro fórum científico. E o avançar na segurança. Governador detalha os investimentos. E o governo do estado lançou o Devolve SMS. Programa que vai devolver parte do tributo pago em parcela mínima fixa para famílias de baixa renda. Essa iniciativa é pioneira e inovadora no país. Serão devolvidos R$ 400,00 fixos por ano em quatro parcelas trimestrais de R$ 100,00. O primeiro pagamento acontece no mês de dezembro deste ano. É um programa inovador que o estado do Rio Grande do Sul lança e que busca justamente diminuir os efeitos, os impactos do SMS, do imposto, nas famílias de baixa renda. Nós estamos usando o cadastro único. As famílias são beneficiárias do Bolsa Família e mais aquelas que não sendo beneficiárias do Bolsa Família estão no cadastro único e que têm dependentes na rede pública de ensino e que vão receber esse cartão, que é um cartão onde vai ser acreditado a cada trimestre R$ 100,00 para fazer R$ 400,00 anuais, sendo o correspondente ao que elas têm de alívio do SMS, portanto, nas suas compras, na sua renda. São 432 mil famílias. Não precisa fazer cadastro. Os cadastros já estão feitos pelo próprio Bolsa Família, pelo próprio cadastro único. E nós temos no site disponível pelo governo do estado a oportunidade de se consultar onde tirar o cartão a partir da segunda quinzena de novembro. Só vai ser a retirada do cartão. E retirado o cartão, o estado faz o acreditamento trimestralmente desse valor. E depois, a partir do segundo semestre, ano que vem, um valor adicional correspondente ainda a uma participação por conta da emissão de notas fiscais. Ou seja, quanto mais emitirem notas fiscais com o CPF, mais recursos poderão ser depositados nesses cartões para essas famílias. E o Hospital Unimed Erechim promove, nos próximos dias 21 e 22 de outubro, o primeiro fórum científico com diversas palestras e debates voltados a equipes de saúde. A promoção é em homenagem ao aniversário do Hospital Unimed. Acompanhe detalhes da programação. O Hospital Unimed de Erechim completa quatro anos no próximo dia 21 de outubro. E para marcar a data, promove o primeiro fórum científico voltado para profissionais de saúde e acadêmicos. Nós estamos completando agora quatro anos da inauguração do Hospital Unimed. E nada mais justo para comemorar esses 50 anos da Unimed de Erechim e esses quatro anos do hospital que a gente fizesse um evento científico. Os eventos festivos são ótimos, mas o evento científico, para nós, é muito importante porque aproxima aos colegas, atualiza muitas coisas. E nesse momento que a gente não pôde mais se encontrar pessoalmente para fazer um evento desse tipo, que é muito comum, todo ano tem eventos científicos e tal. Então o hospital trabalhou um evento, um fórum científico, todo online. Então é importante porque ele é online. Então fácil o acesso para todos que interessam. Normalmente ele é dedicado à área da saúde, mas não é só à saúde. Fala muito aqui em inovação, em outras coisas. Então aproxima, atualiza. E para nós, médicos, isso é importante. A gente está sempre atualizado. E o papel do hospital não é só tratar os pacientes, mas sim também o conhecimento em cima das nossas necessidades para poder dar um atendimento cada vez mais qualificado. O Hospital Unimed promove o fórum de forma online para que diversos profissionais possam participar de forma segura em virtude da pandemia. O fórum traz palestrantes de diversas áreas. Ele é aberto a quem se inscrever. Claro que ele é mais dedicado às pessoas da área da saúde, aos médicos, enfermeiros e tal. Mas sim, ele é aberto. É só se inscrever e pode participar. Este é um evento que foi construído com o apoio de vários profissionais médicos que indicaram nomes de referência em áreas específicas da saúde. Através dos nossos cooperados, das áreas afins, da pediatria, da gineco, da clínica médica, da cirurgia, foram indicados pelos próprios médicos cooperados. Ah, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano e tal. Então, são todas pessoas renomadas aqui, professores universitários com extensa carreira e tal. Então, muito importante foi por própria indicação dos nossos médicos cooperados que se chegou a esse modelo aqui, com esses nomes ali, nomes fortes, nomes que acho que o pessoal vai gostar bastante. O primeiro fórum, Hospital Unimédio Erechim, acontece em dois dias. No dia 22, inicia na parte da tarde, a abertura e a primeira parte, e no sábado, então, manhã e tarde, eu complemento ali, conforme está na programação. O fórum é específico para profissionais de saúde e pessoas que tenham afinidade com os assuntos abordados. Ele é mais específico para a área de saúde, né? Então, o ponto principal é a área da saúde. Mas se tiver alguém que queira se inscrever, vai acessar lá e vai ter lá a forma de inscrição. E no próximo bloco, você confere. Avançar na segurança. Governador detalhou durante esta semana os investimentos que serão feitos. E reintegração do Norte Gaúcho. Um grande movimento aconteceu neste final de semana. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos. E o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. MasterSupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. E o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, apresentaram os investimentos que compõem o programa Avançar na Segurança, que contempla os projetos e recursos prioritários previstos para a pasta no período de 2021 a 2022. Acompanhe. Música 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 O movimento da construção da ponte sobre a barragem do Rio Passo Fundo, ligando as cidades de Cambinas do Sul até Ronda Alta e o asfaltamento na RS-211 e RS-483. O desenvolvimento regional depende dessas obras e algumas cidades da região não tem sequer acesso asfáltico. Hoje nós vamos falar sobre um movimento muito importante e grandioso que acontece no próximo sábado e que está reunindo diversas lideranças de Erechim, Campinas do Sul, Sarandi e outros lugares que a gente vai falar durante a entrevista. Está aqui conosco o seu Leonir Bortolini e ele faz parte do movimento pela integração do Norte Gaúcho. Bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. Saudação a todos da TV Erechim. Isso. E dizer que é um sonho que perpassa décadas. Nós sonhamos com isso há exatamente meio século. Bastante. Veja só. No dia 16 de setembro de 1951, o então prefeito de Erechim, Ângelo Emílio Grando, anunciava a integração dos municípios de Erechim com Sarandi, com a construção de uma ponte no Passo da Entrada, em Campinas do Sul hoje, que 20 anos depois foi submersa pela barragem do Passo Fundo. Portanto, há mais de 70 anos falávamos em integrar duas grandes regiões e há 50 anos fomos desintegrados. Então, o movimento Reintegração do Norte Gaúcho, que hoje é composto por 38 lideranças na coordenação, ele visa, em primeiro lugar, a construção da ponte sobre o alagado do Passo Fundo, lá na balsa, que já dispõe de R$ 9 milhões, conseguidos por uma emenda do então deputado Darcísio Perondi, e anunciado na semana passada um recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional, final, conseguido pelo senador Luiz Carlos Reins, de mais R$ 6 milhões. A licitação foi aberta e no dia 13 ela foi considerada deserta, porque só apareceu uma empresa com uma proposta de R$ 21 milhões. Mas, nós continuamos seguindo. Então, primeiro, a ponte, e este movimento que estamos fazendo é pela reintegração do Norte Gaúcho, que compõe dois grandes corredores de integração. Quando nós falávamos de construir a ponte, nós não tínhamos, na nossa vã ignorância, não tínhamos a visão de quão grande era o nosso movimento e a nossa vontade. Nós pensávamos sempre de integrar Campinas e Ronda Alta, que haviam sido separadas. Hoje nós vemos que precisamos fazer um grande corredor de desenvolvimento, que sai de Misiones, passa pela futura ponte de Porto Xavier, que o projeto dela está sendo licitado pelo Ministério da Infraestrutura, passa pela grande Santa Rosa, que é o grande celeiro e produtor de máquinas agrícolas do país, vem por Palmeiras das Missões, Sarandi, passa pela nossa ponte, por Erichim e vai a São Paulo, encurtando 75 quilômetros do trajeto. Isso tem dificultado o desenvolvimento dessas regiões? Tem dificultado o transporte de carga, evacuar produto? Com certeza, Sandra. Veja só. Se nós precisarmos descer ao Rio Grande, daquela região de Campinas, nós precisamos vir a Erichim ou passar pela balsa. Veja só. Campinas do Sul produz, Campinas do Sul, Cruz Altense e Ponte Preta, produzem 25 milhões de frangos por ano, que são transportados para serem abatidos em Trindade do Sul, que tem um frigorífico, e ali se faz o segundo corredor. No ano de 2020, só a JBS fez 8.988 viagens de caminhão nas estradas de chão. Olha a grandiosidade da informação, né? A Aurora, através da Copér, de todo o grupo Aurora, passa pela balsa com 1.500 suínos por dia para serem abatidos em Sarandi. Foram mais 10.000 viagens de caminhões de suínos indo para Sarandi. Veja a grandeza daquilo que se precisa. Veja só. O outro corredor sai lá da região, lá da região de Iraí, Frederico, onde tem Uri, passa por Ametista do Sul, que tem pedras preciosas. Então, Iraí tem águas termais, pedras preciosas em Ametista, o frigorífico da JBS, entre rios, que é a capital da motonáutica, vem para Erichim, que é o grande polo industrial e comercial de saúde e educação do norte do estado, vai a Marcelino, Piratuba e Embaixadinho, que tem águas termais. Um grande corredor de turismo. Lembra quando eu disse que a minha vã ignorância não me mostrava essa grandeza que tem? Hoje são mais de 100 municípios que serão beneficiados e 1.530.000 habitantes de cinco grandes regiões. Essa é a grandeza, é isso que nós lutamos. E lutamos por o quê? Pela dignidade que nos foi tolhida nestes 50 anos. Nós tínhamos vergonha de dizer que nós éramos de Campinas, que nós éramos de Cruz Altense, de Entre Rios do Sul, pois como lá é o fim da estrada. Nós vamos deixar de ser o fim da estrada para ser o centro da região. Essa é a grande verdade. E a questão dos asfaltos também. É uma outra reivindicação importantíssima. O que nós queremos, a reintegração, não é a ponte. A reintegração é nos devolver a dignidade, asfaltando de Campinas do Sul até Trindade do Sul, de Campinas do Sul até 324, indo a Sarandi, e completando os corredores de integração. Temos aqui em Marcelino o trecho, para irmos da 153 a Marcelino, de Marcelino o Ramos irmos a Maximiliano de Almeida. Isso tudo está no nosso plano. Qual é o nosso plano? Primeiro passo, que são esses dois asfaltos da 211 e 483, até alcançarmos o lado oeste. No segundo passo, é concluirmos os corredores de integração. E o terceiro e último passo, é fazer com que todos os municípios, das regiões norte do Rio Grande do Sul, tenham acesso ao asfáltico. Este é o objetivo do nosso movimento. E é por isso que nós lutamos. Bortolini, só esse movimento vai trazer a ponte e o asfalto, ou precisa muito mais engajamento de toda a região? A região precisa entender que isto é necessário. Se nós formos para a rua, neste sábado, nós faremos uma grande carreata. Vejam só. A ideia foi lançada no sábado, que vai fazer 15 dias agora. Lançamos a ideia, ficamos 3, 4 dias pensando se faríamos ou não. Na quinta-feira, 8 dias hoje, fizemos a reunião da coordenação e decidimos que faríamos a carreata. Nós não temos medo de colocarmos do lado de cá, se você vier junto, mais de mil veículos na carreata. Carros, caminhões, motocicletas. Carros, caminhões e motos. Como é que vai acontecer? Para que haja uma organização de tudo isso. Primeiro de tudo, vai à imprensa para poder fazer as filmagens que depois serão encaminhadas aos deputados. Após, vão as motos por causa do pó ou do barro, assim por diante. Em seguida, vai à coordenação e os políticos que estiverem acompanhando. E, por fim, os automóveis e os caminhões. Nós vamos sair de Campinas, em volta de 14 horas, e vamos até a balsa. O povo do outro lado, lá do oeste, sai da 3, 2, 4, que é adiante de Ronda Alta, vem até a balsa. Da balsa é que nós fazemos o início da carreata. Saímos e vamos todos entre os rios do sul. E lá entre os rios do sul é que nós vamos nos encontrar. Então, por que vai as autoridades, a coordenação na frente? Lá nós vamos encontrar um local para estacionar e vamos ficar simplesmente cumprimentando as pessoas que estão na carreata. Não haverá discurso, nada disso. Nós queremos é mostrar a força. E se nós queremos, nós podemos. Nós temos, Sandra. Aconteceu uma reunião da bancada federal, a pedido do deputado Márcio Biolchi. Ele fez um pedido da bancada para que ela ouvisse os pedidos e os pleitos dos movimentos, das associações, das entidades e assim por diante. Esse pleito foi protocolado no dia 20 de setembro. Foi protocolado pelo senador Reis, através de um ex-prefeito que trabalha com ele, que é ali de Seberi, Renato Bonadimam. Ele protocolou o pedido. E no pedido que foi protocolado, e que nós fizemos a defesa no dia 23 de setembro, junto à bancada, foram solicitados 15 milhões de reais dos recursos da bancada federal, que são de 240 milhões, 15 milhões para 211, e 30 milhões para 483. estávamos naquele encontro e fizemos a defesa de três minutos, tão somente, cada uma das entidades e movimentos, três minutos era o tempo que tínhamos, eu consegui gastar um pouquinho mais, gastei quase cinco. Destes recursos e desses pedidos que lá estavam, digo melhor, dos pedidos que lá estavam, dos 61, 58 tinha protocolo do pedido. dos 58 foram selecionados 17. Nós estamos dentro dos 17. E muitos deputados, assim, e nós estamos defendendo tudo isso. Veja só, nós já conseguimos, com esse movimento, seis milhões no Ministério, para a ponte, através do RAIS. Conseguimos protocolar um pedido de 15, e outro de 30, mesmo no pedido de 30, 45 milhões, que também podem ser selecionados na reunião da bancada, que acontece agora no final do mês, nisso do mês que vem. O que vamos fazer? O movimento agora, esta carreata, para mostrar para eles que isso pode acontecer, que tem reunião, me dizia o senador RAIS, exatamente um ano, hoje, eu estava em Brasília. Eu entreguei um pedido para ele, e ele disse, quem é o senhor? O que o senhor faz aqui? Eu vim entregar o pedido, comecei a contar a história. Aqui não funciona assim. Aqui só funciona na pressão. E não deixa de ser verdade. E não deixa de ser verdade. E eu disse para ele, senador, desafio aceito, a pressão começa agora. E aí o senhor começou a se mobilizar. E aí nós já vínhamos há muito tempo, nós já vínhamos trabalhando, já tinha muitas pessoas envolvidas, disse, não, agora vai começar. E só paramos um pouquinho, porque na época, vivia-se uma campanha eleitoral, nós paramos. Meu filho, que Deus o levou, foi candidato, não foi escolhido, é vontade popular, sem problema nenhum. E terminou a campanha eleitoral, nós começamos de novo. Veja só, se eu fosse alguém assim que pensasse, ah, mas estou aqui por causa de vantagens, de benefícios, eu teria abandonado, não? Não. Aí é que eu tive vontade de andar. Com mais força. E aí encontrei. Encontrei pessoas assim, que vão caindo do céu uma por uma. Encontrei pessoas assim, extraordinárias. que estão chegando, que estão ajudando, que estão, assim, dia após dia, vêm pessoas querendo ajudar e contribuir, colaborar. É maravilhoso. Então, assim, é gratificante nós estarmos nesse movimento e sabemos que podemos chegar no dia da reunião da bancada e não sermos escolhidos. Nós não vamos desistir. Mas parte do jogo. Foi parte do jogo. Mas vamos continuar. E nós vamos continuar por muito tempo. Porque isto vai acontecer. Quer dizer, nós conseguimos. Eu venho falando disso faz 40 anos. Desde que fui prefeito. Eu estive lá em Brasília num encontro de prefeitos e fomos muitos aqui da região e estava um vereador lá de Porto Xavier. E juntos nós fomos conversar com o ministro Aureliano Chaves que era, que era, tinha sido vice do Figueiredo e fomos pedir as duas pontes. A ponte deles está sendo licitada de Porto Xavier. Está sendo licitado o projeto. e a nossa está sendo licitada a obra. Veja só que coincidências que o mundo nos traz. É verdade. Mas enfim, é assim que nós vamos prosseguir. Nós vamos fazer e eu preciso de ti, eu preciso de todos. Do povo do Erixim, do povo de toda a região do Alto Uruguai, Paulo Bento, Jacutinga, Ponte Preta, Barão do Cotegipe. Ontem, ontem e hoje eu vi assim naquelas postagens que a gente faz na divulgação das redes sociais e nós estamos no último mês com quase 100 mil visualizações na nossa página. O movimento está enorme, não está grande, está enorme. Ele está, cada dia ele está melhor. Assim, muitas vezes, nós nos sentimos assim, veja só, entraram nesses últimos dias na coordenação pessoas extremamente importantes. Nós nos sentimos pequenos diante dessas pessoas. Por quê? Porque eles já fizeram tanto pela região, fizeram tanto pelos seus municípios, pelas suas comunidades, pelas empresas onde eles trabalham, assim por diante, é que nós somos um João da Silva, um João ninguém, estamos aí, mas estamos felizes que vocês estão junto conosco e nos ajudem a trazer mais pessoas. Nós precisamos ir para frente. Esse movimento todo vai ser catalogado às imagens. Quem vai levar até os deputados e vai estar à frente desta briga de gente grande? nós temos algumas pessoas no grupo que vieram também uma vez, Gustavo Maisonete me chama e me diz o seguinte, Bortolini, eu quero te ajudar, eu faço publicidade e propaganda. E eu disse, eu estava internado no hospital com Covid. E aí eu disse para ele, Gustavo, nós não temos dinheiro para pagar publicitário. Não, eu quero te ajudar de boa vontade, não vou te cobrar nada. E está aí o Gustavo, ele me chama três, quatro, cinco vezes por dia. apareceu um outro menino lá que é de Campinas, a família dele é de Campinas, ele trabalha em Chapecó e São Paulo, um tal de Michel Mioto Barbosa, e ele me disse, Bortolini, eu quero te ajudar. Um menino de trinta e poucos anos. O Michel saiu de São Paulo, veio a Chapecó, foi a Porto Alegre para nos encontrarmos numa audiência com o governador. É um menino. Tem um irmão dele, o Christian, que anda ajudando. assim, tem vários, o De Geroni, o Júlio Branquer, pessoas que vieram há muito tempo, Adelar Parmegiani, o presidente da Copérdia, o Vanduir, tem o Antônio Zandonal lá de Sarandi, enfim, o Elton Estrada, que é da Aurora, enfim, pessoas extraordinárias, de Campinas, o Leocir Nardino, a Rosângela, os demais vereadores, enfim, nós somos em 38. Perdoe-me que, muitas vezes, a memória não consegue lembrar de todos. O que nós vamos fazer? A grande carreata, o Gustavo disse, eu faço este vídeo institucional para mandarmos para os deputados. Ele já fez, o Gustavo fez um vídeo institucional há um mês e pouco, teve 15 mil visualizações. Um vídeo assim, que no final corria as lágrimas, porque realmente assim, ele emociona, ele faz com que as pessoas entendam o que é o movimento. Aqueles que não acordaram ainda, Sandra, desculpa, aqueles que não acordaram ainda e não perceberam a grandiosidade disso, comecem a pensar, nós não estamos lutando por uma ponte, nós não estamos lutando por um asfalto que vai daqui até ali, nós estamos lutando por um grande movimento de reintegração de um pedaço do Estado que foi esquecido e abandonado há meio tempo. Nós estamos vivendo já um período pré-eleitoral, já começam a surgir nomes aí para o governo de Estado, governo federal, enfim, deputados e, deputados estadual e federal. Certo. Tudo isso não vai passar de promessa de campanha, de repente, alguém dizer que vai conseguir para angariar votos aqui na nossa região? Não. Se este pleito que nós temos na bancada gaúcha, a bancada tem 240 milhões de reais para serem destinados ao desenvolvimento do Estado. A bancada vai ter que escolher. Nós temos 26 deputados federais que dizem que apoiam o movimento. Agora é hora de mostrar. Temos dois senadores que dizem que apoiam o movimento. Esta semana, uma moça aqui de Erichin, nós estivemos no estabelecimento dela e ela disse assim, Timoneiro, quero te ajudar. Como posso? Envie mensagem aos deputados dizendo o que você precisa. Da bancada do PT veio a seguinte mensagem. a bancada do PT fechou a questão e vai ajudar com emendas para a reintegração do Norte Gaúcha. A bancada disse para ela, não disse para mim? Sim. Certo? Se a bancada federal, daqueles 240 milhões que estão lá, ela destinar 10, 20, 30 milhões, ela fez a sua parte. Se a bancada disser nós vamos escolher outras coisas, nós vamos dizer para a população que a bancada não olhou para nós. E veja só, Sandra, nós estamos no movimento, eu a vida toda tive um partido político. Desde que eu me lembro de ser gente de meu pai e era de um partido que ele continuou e eu continuei naquele meu partido a vida toda. já trocou de novo umas várias vezes, mas eu continuo por ali. E veja isso, eu falo com todos os deputados, eu falo com dois senadores, eu falo com ministro de Estado, eu falo com governador, eu falo com secretários de Estado, ninguém me pediu voto e eu não prometi voto para nenhum. Sem comprometimento. Sem comprometimento. A região está pedindo. Qual é o nosso compromisso? Fica aqui claro para quem estiver vendo qual é o nosso compromisso. é dizer quem vai ajudar e quem está ajudando. Nós queremos compromisso. Aí vai aparecer candidatos que nem você me pede de dizendo, pai, eu ajudei. Você pode me ajudar? Eu vou dizer para o povo que você ajudou ou não ajudou. Só isso. Mas eu não vou dizer que não ajudou. Eu só vou dizer este ajudou, este aqui eu não me lembro. Eu só vou dizer quem ajudou. E cada um vai atrás dos seus partidos. vão atrás das suas lideranças e se quiserem nos perguntar nós vamos dizer se você fez ou não fez alguma coisa. Até então, aventureiros pousam aqui na nossa região pedindo votos. Então agora é o momento de trazer o retorno desses votos que levaram para lá. Que levaram para lá. Veja só, nós fizemos, eu e a Daiane, minha esposa, ficamos, o ano passado, antes de irmos a Brasília, nós levantamos os votos de todos os deputados da bancada gaúcha na Câmara Federal em 45 municípios onde tem 500 mil habitantes. E nós sabemos quantos votos cada um fez. O pedido que nós entregamos ano passado lá, gabinete por gabinete, um a um, nós dissemos o senhor foi o primeiro, foi o quinto, foi o décimo. O Peronde fez 941 votos em 45 municípios. 941 votos. Ele deu 9 milhões. Tem deputado que fez 24 mil votos. Até agora não deu nada. Tem deputado que fez 12 mil votos da região. Isso o povo tem que saber. O povo tem que saber. O povo tem que estar. E temos deputados de outras regiões que fizeram 12 mil votos. Mas de regiões muito distantes. Então não tem problema nenhum. Eles querem vir fazer voto? Vão fazer voto. Agora tragam os recursos que nós também temos direito. E nós vamos defender. Nós vamos fazer o movimento, vamos fazer o vídeo institucional e vamos mandar para eles. E estamos esperando que marquem o dia para nós estarmos lá. E nós vamos lá com o nosso dinheiro. Nós vamos lá. E nós queremos saber quem vai votar e quem não vai votar. Quem vai defender e quem não vai defender. Esta é a nossa missão. Com certeza. E faço disso, Sandra, eu faço disso tudo um sacerdócio. Eu já destinei, dediquei nestes últimos quatro anos, anote aí, 13 mil horas falando de reintegração do norte e gaúcho. Os que estão comigo, tem uns que estão chateados de tantas vezes que eu os chamo. Eu chamo todos os membros da coordenação todos os dias. Duas, três vezes por dia. Todos, individual. Se eu colocar no grupo, sabe aquela coisa? Nós temos um grupo do Zap Zap. Ah, esse troço aqui está enchendo o saco, né? Agora, se eu mando individual, cada um olha e responde. É verdade. Então, assim, aos deputados, eu não tenho grupo de deputados. Eu mando de um por um. De um por um. Não me redou muito com esse troço. dele, né? Mas, enfim, esse é o trabalho que se faz. E, assim, tem um... Esse grupo é maravilhoso. Olha, enche os olhos de falar deles. Que bom ver alguém falar com tanto entusiasmo pela nossa região e por uma coisa que é tão simples, digamos assim, para eles é um recurso que não é exagerado. Mas, para quem vai receber, vai se beneficiar, é uma grande obra. E que vai trazer muito desenvolvimento aqui para a nossa região. Exatamente. Veja só, como eu dizia, que eu sempre tenho um partido político, né? Eu consegui perceber e o mundo me ensinou e os anos me ensinaram, né? Que nós podemos fazer e andar por um único caminho, por uma única direção, se nós queremos o desenvolvimento. Eu vi, assim, algumas pessoas dizendo, bom, ah, tá bem, mas vocês estão lutando pela ponte. Diziam o pessoal, lá dentro do Rio, esses dias atrás, estão lutando pela ponte. Nós temos que apoiar vocês para que aconteça a ponte, porque quem sabe o ano que vem nós ganhamos o asfalto. Quer dizer, é uma grandeza. Dizia o presidente do Cicred, ele me disse seguido, o Adelar, é meu amigo particular, ele me dizia, Mortolini, fazem 20 anos que o Cicred e ouço que temos 11 municípios na região que não tem asfalto e nós ficamos a vida inteira brigando pelo nosso asfalto, pelo nosso asfalto. Se nós brigarmos um ano por um, um ano por outro, nós teríamos feito há 10 anos todos. Então, nós temos que parar de pensar assim, mas é o outro que vai ganhar. Que bom que ele ganhou. Que bom que o outro ganhou. porque daí vai sobrando menos para nós também ganhar, né? Com certeza. É por aí, nós temos que ir para frente. E assim, caminhar, nós conseguimos trilhar. Veja, o timoneiro sonhador sem barco. Nunca mais vai esquecer essa frase. Que inventou, que imaginou uma esquadra. Nesta esquadra nós tivemos ventos fortes, nesta esquadra nós tivemos águas revoltas, nesta esquadra nós tivemos piratas que não acreditaram. Nesta esquadra nós tivemos de tudo. Mas nós tivemos aqueles que continuam timoneando. Vieram todos da coordenação eu os chamo de timoneiros. Tem muita gente remando conosco. E as remadas elas estão acelerando de uma forma tal em compasso que nós vamos alcançar o porto seguro. Podemos demorar. Nós não sabemos aonde ele está. Mas nós vamos alcançar. Por quê? Porque nós somos capazes. Com certeza. Todos somos capazes. Quero agradecer a sua presença aqui e deixar já esse convite para toda a população para se envolver nesse movimento, participar, fazer cada um a sua parte. É só assim que a gente consegue as coisas. Obrigada. assim nós vamos para a frente. Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade. A você, que é do norte do Rio Grande, seja lá de Misiones até o nordeste do estado, venham juntos. Nos ajudem a fazer um grande movimento. Assim nós conseguiremos mostrar a quem precisa decidir que também tem que destinar recursos para aquilo que nós precisamos. E o Jornal da TV Erestim, edição de final de semana, fica por aqui. Mas nós continuamos nas redes sociais. Nos acompanhe. E na segunda-feira eu te espero às 20 horas para mais notícias, mais informações. Até lá. Promoção 40 Anos Juntos e Crédio Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em Cota Capital, você ganha um número da sorte e pronto. É só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Acesse o site www.mastersupermercados.com.br www.mastersupermercados.com.br